Queridos colegas profissionais da saúde, eu venho aqui hoje, na verdade, fazer um apelo a todos vocês. Eu tenho fé que em pouco tempo nós estaremos eliminando o Covid-19. Mas é necessário que nós tenhamos também um olhar muito apurado com relação a outro tipo de pandemia, a violência doméstica. Nesse cenário de quarentena e isolamento social tem sido crescente o índice de mulheres violentadas dentro de casa. Para isso, é necessário que nós, profissionais da saúde, possamos detectar e sinalizar esses sinais de violência. Dentre as mulheres violentadas, existem mulheres surdas, mulheres surdas, cegas. Então, é necessário que nós tenhamos um olhar repleto de empatia. Afinal, nós prometemos e juramos cuidar de vidas. É necessário que todos nós possamos achatar essa curva de violência. Vim aqui lembrar a vocês que muitas mulheres surdas não procuram as delegacias especializadas por um único motivo, a barreira linguística. Essa mesma barreira que impede essas mulheres surdas de manifestar contra a violência doméstica. Mas essas mesmas mulheres também ocupam os espaços e as unidades hospitalares, bem como a unidade básica de saúde. E eu tenho certeza que todos nós juntos vamos conseguir diminuir essa curva chamada violência doméstica. Eu conto com vocês, de verdade, para que a gente possa juntos combater esse mal e salvar vidas. Salvar mães, filhas, salvar mulheres que só querem viver. Muito obrigada.